Eu também, ó Agora eu quero ver Agora eu quero ver Esse capeiro bebe Alô, alô, molinha Já vejo mão dasendo toda padaria Alô, amô, molinha Vem João dasendo toda padaria Já vejo mão dasendo toda padaria Para comer um santo por esqueiro de mim Fule para trás Não foram assim, não foram assim Não foram assim, não foram assim Não foram assim Eu também quero ver Esse capeiro bebe Agora eu quero ver Esse capeiro bebe Agora eu quero ver Agora eu quero ver Esse cabelo bebê Sonho de Nivaldo Vovó me deu panela Bate com a data de Deus Agora o que eu vou fazer Esse cabelo bebê Chama de maluca Meia rosa Meia saia Agora todo mundo não fazia Mas também Mas vai cheia Põe na frente Põe na frente Agora sim, põe na frente Joga pra cima Agora eu quero ver Agora eu quero ver Esse cabelo bebê Agora eu quero ver Esse cabelo bebê Agora eu quero ver Esse cabelo bebê Alá, alá, mainha Lá vem João Brasileiro Como uma balaria Alá, alá, mainha Lá vem João Brasileiro Como uma balaria A gente vai cheia Não vai cheia Ae, suburbs Acabou! Boa noite.